E aí, nono ano! Tio Sandro na área para mais uma aula de arte na nossa TV Duca e Pojuca. E hoje falaremos sobre um tema que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Falaremos sobre música. Vamos falar sobre música? Vamos lá? Vamos, Paula! Vamos nessa! Então, minha gente, a gente vai falar sobre música. E aí, eu já trouxe uma provocação para vocês. É impossível para nós, ouvintes, imaginarmos um mundo sem música. Vocês concordam comigo? Para mim é impossível imaginar um mundo sem música. É muito estranho. Porque eu nasci ouvindo, eu ouço. Uma pessoa que nasceu sem a capacidade de ouvir, para ela, talvez, certamente, não vai fazer tanta diferença. Mas para a gente, ouvinte, é muito louco. E eu estou falando de música, assim, independente de gosto, né? Música. A gente adora ouvir música. Cada um tem seus gostos, suas predileções, enfim, né? E aí, a gente vai aqui, né? Música. Do grego, musiquê tecnei. A arte das musas. É uma forma de arte que se constituiu, basicamente, em combinar sons e silêncio, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Então, vamos lá. Uma coisa interessante nessa definição é que, vejam, música é a organização de sons e de silêncios. O silêncio é muito importante para a música. Os intervalos entre uma nota e outra vão dar a melodia, vão dar o ritmo, vão dar o tom da música. Então, o silêncio é muito importante, indiscutível muito. E todas as culturas, todos os povos que você imaginar, tiveram e têm sua música. A música brasileira, que é uma música riquíssima, mas tem a música americana, norte-americana, tem a música mexicana, tem a música argentina, tem a música japonesa, tem a música chinesa, tem a música africana, tem, enfim, e são bem diferentes entre si. Todos os povos têm sua música, toda cultura tem sua música. E não existe música melhor que a outra, isso é uma questão de gosto. Você pode gostar, por exemplo, de brega funk e não gostar de MPB. Não quer dizer que o brega funk seja melhor que a MPB. Quer dizer que você gosta do brega funk e não gosta da MPB, apenas isso. O fato de eu não gostar de uma música, não faz com que ela deixe de ser música, que ela perca o valor dela, ok? Vamos lá. E aí, a música, falando das musas, né? Vou contar a historinha para vocês, tá certo? Veja. Zeus, deus dos deuses no Olimpo, na Grécia, ok? Zeus era muito paquerador, era muito namorador, muito chavequeiro, tá ligado? Chegava assim, chavecava mesmo. Ele era casado com a deusa Hera, mas ele botava tanto chifre nela. Minha gente, olha, era uma danação. Zeus era danado, viu? Isso era da pá virada. E tinha Minemosine, que era uma titânia. Titânia é uma figura gigantesca. Titânia é o feminino de Titã. A Minemosine era uma titânia. E os titãs, eles brigavam com os deuses. Eles queriam destruir os deuses. Aí Zeus chegou e fez... Vou seduzir a sua gatinha, porque eu sou desses. Tá ligado? Aí Zeus se disfarçou de pastor e chegou, né? E aí, gatinha, como é que tá? Vai fazer o quê? Sábado à noite? Vamos dar um rolê? E ela... Ai, meu Deus, eu não quero nada com você. Você não me interessa. E ela vai fazendo charme, né? Gatinha, vamos lá. A gente vai ali... Namora um pouquinho. Vai ser legal. Vai ser... Ai, meu Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas ela cedei. E eles passaram nove noites de amor. Ininterruptas. Foram nove noites maravilhosas. E depois Zeus ficou a mula, né? Foi-se embora. Minha gente, um ano depois, Minemosine deu à luz a nove musas. Uma ninhada. É uma ninhada, meu filho. Nove de uma vez só. Foram nove mulheres que nasceram. As musas. Dentre elas, Euterpe. Que é essa que está aqui. Joga a imagem na tela, por favor. Que ela já nasceu, inclusive, com uma flauta. Não era uma flauta. Era um instrumento que depois virou a flauta. E ela é a musa da música. Por isso que eu contei essa historinha tão linda para vocês, tá certo? É isso. Enfim, vamos lá. Seguindo. A música na nossa vida. Oh, meu Deus. Vamos lá. Eu trouxe aqui um forrozinho bem gostoso para a gente. Eu dei um beijo. Eu dei um beijo. Eu beijei a Ana Maria. Por causa disso. Eu caso entrava numa fria. Ana Maria. Tinha a dona, eu não sabia. Mas quem diria? Santana. Forrozinho gostoso. São João. Todo mundo ali no ralabucho. Muito bom, né? Maravilha. Vou trazer outra música para vocês, que eu acho que vocês não conhecem, mas eu vou trazer. Que é desse moço aqui que eu adoro, admiro muito. Chico Buarque de Holanda. Esse cara é um poeta incrível. Tem uma canção dele chamada Eu Te Amo. E essa canção é um fim de relacionamento. O casal acabou o casamento ali. Acabou. É a briga. Assim, segue teu rumo, vou seguir o meu. Aí na canção ele diz assim. Não vou cantar não, porque... Enfim, vou ler para vocês. Aí o cara pergunta para a mulher, né? Como se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu? Como tu vai me deixar? Qual é? Né? Vejam, né? E vamos aqui para outro rapaz, que é um rapaz mais novinho, chamado Pedro Sampaio, com uma música chamada Dançarina, né? Que ele fala que no bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. O resto eu não sei porquê, né? Mas tem um refrão que diz assim. Ah, doida para sentar. Né? Tinha uma sessão aí, né? No brega funk, no tiktok, no tchá, tchá, tchá. Né? Maravilha, né? Ok. Agora vamos fazer uma pequena reflexão? Vamos voltar para o Santana. Vamos voltar aqui, um slide, um minutinho. Bora ser o slide, Andy? Chico, Santana, eita, passou direto. Santana. Veja. Santana diz que deu um beijo, beijou Ana Maria. Ana Maria, por causa disso, ele quase entrava numa fria, porque Ana Maria tinha dono e ele não sabia. Ana Maria, por acaso, é um celular para ter dono? Ana Maria, por acaso, é um óculos para ter dono? Eu acho que não, né? Ana Maria é uma pessoa? É um ser humano? Igual a mim? Igual a você? Como é que Ana Maria tem dono? Que história é essa de Ana Maria ter dono, de Ana Maria ter propriedade de alguém? Está muito estranha essa história, não está? Aí vamos para Chico Buarque, que eu adoro. Porque ele pergunta para a mulher lá, né? A mulher diz, olha, eu não quero mais você, vai embora, não sei o quê. Aí ele faz, como? Ele avisou ali do armário, meu paletó, enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Ou seja, você está embaixo dos meus pés. Você está prêmio a perfeição. Sua prriedade, novamente, né? E detalhe, né? O meu sapato ainda pisa no teu. Eu estou superando a você. Ih, é. Certo. E vamos para a Pê de Sampaio, que diz que a minha mãe está doida para sentar. Olha que sapadeira. E é assim, né? Então, gente, eu trouxe esses três exemplos para a gente fazer uma pequena reflexão. Veja. Ninguém é propriedade de ninguém. E a mulher, ela não é inferior a um homem. Mas, nós vivemos em uma cultura patriarcal, machista, que acredita nisso, que defende essa ideia. Ou seja, eu já refleti sobre isso e pensar no papel dessa mulher que está doida para sentar, que está debaixo do pé do homem, que tem propriedade de outro cara lá, que não é bem assim. Na verdade, não pode ser assim. A gente tem que entender que mulheres e homens são iguais. São dois seres humanos que pensam, que sentem, que se bater, doem, se cortar, se derrubam. É ideal. Então, não tem esse papo de eu sou homem, eu mando, você é mulher, eu sou da vez. Conversam como seres civilizados e adoram as coisas justas. Pensam sobre isso, beleza? Bom, aqui estão as referências. E a nossa atividade é a seguinte. Escolha uma música, qualquer música, qualquer música. Mas tem que ser uma música que você goste. Ouça essa música, descontrometidamente. Depois você vai ouvir essa música, com mais atenção, prestando atenção na outra. E você vai escrever sobre ela. Essa música que você gosta. Até onde ela te representa. Até onde ela diz coisas que você, de fato, quer dizer, que você acredita. Mostra o seu professor de arte, sua professora. E a gente conversa na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho